Galera, ontem nós tivemos mais um teaser do Takeda sendo revelado fazendo referência a Madame Boa que nós iremos cobrir aqui no vídeo de hoje e também uma publicação bem curiosa do nosso querido Harada, que é o cabeça ali do Tekken, que acabou levantando aí fortes especulações sobre um possível Tekken Cross Mortal Kombat, além de um anúncio posterior do perfil oficial do Tekken que reforçou um pouco mais essa ideia com base nessa publicação do Harada, né? Só que as coisas não são bem assim e eu vou mostrar tudo aqui pra vocês no vídeo de hoje. Saudações deles, sou Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat aqui no canal, junto com o Tekken também, né? Se você curte os nossos vídeos, você tá ligado aí no esquema, deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site que é o miolo.net e confiram o vídeo que publicamos ontem falando sobre a possível gear do Takeda e a última atualização da lojinha do Mortal Kombat 1 que aconteceu essa semana, já que na próxima nós teremos o lançamento do Takeda e novidade chegando nessa loja também. Tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então vamos lá! Sem mais delongas, vamos começar aqui com o novo teaser do Takeda, onde fazem referência a Madame Bo e os Shirai Ryu e depois a gente parte pra essa publicação do Harada. Vamos lá, conferir aqui, ó. Nós temos aqui no perfil oficial do Mortal Kombat os dizeres. Na casa de chá da Madame Bo, os Shirai Ryu bebem de graça. Olha só a moral que os Shirai Ryu tem com a véia, hein, rapaz? Isso daqui é uma colocação simples, porém muito legal, porque ela antes estava do lado dos Linquais. A gente vê no início da história base do Mortal Kombat 1 isso acontecendo, quando aparece o Scorpion Sub-Zero, o próprio Smoke ali lutando contra o Kung Lao e contra o Raiden. Só que agora, como houve essa traição do Bi-Han e o clã Shirai Ryu foi fundado, obviamente a Madame Bo está do lado dos caras ali, né, do Smoke e do Scorpion. E como nós vimos lá na bio do Takeda, ele será o novo integrante dos Shirai Ryu. Então, bora conferir esse diálogo aqui entre Takeda e Kung Lao. Olha o bonecão, viu? Bravo. É isso, meus amigos. O que o Takeda lança aqui pra gente, né? Kenshi continua mencionando essa tal Madame Bo. Aí o Kung Lao fala, palavras não podem descrevê-la, você precisa conhecê-la, entendeu? Mostrando ali a importância que a senhorinha tem, né? Eu quero muito ver se no modo história dessa expansão e tudo mais, eles vão abordar um pouco mais da Madame Bo, até mesmo conhecendo o próprio Takeda, conversando ali com os outros personagens após tudo que aconteceu na história base do Mortal Kombat 1. Isso é um ponto que eu tô bem curioso, poder ver essa relação entre os personagens que eles vão fazer. Claro que a gente fica um pouco com o pé atrás com o Chan Cholo, visto algumas escolhas bem zoadas que ele teve aí nessa primeira parte da história. Mas vamos ver o que vai rolar nessa expansão. E aí, meus amigos, além desse teaser aqui do Takeda, bora lá pra publicação do Harada, que eu tava mencionando com vocês aqui no início do vídeo, que foi o seguinte. Nós tivemos, pessoal, há 11 horas atrás, deixa eu até abrir o post aqui pra vocês verem, foi às 12h56 am, ele publicando esse Get Over Here aqui do nada, entendeu? As pessoas que verem esse post de maneira isolada vão entender que ele tá fazendo algum tease aqui, alguma coisa que pode chegar do Tekken junto com o Mortal Kombat e tudo, e algumas pessoas começaram realmente a achar isso daqui embaixo nos comentários. Os comentários, ó, espere, não é possível, por favor, não. Alguns aqui confusos também com base nessa publicação dele e tal. Só que essa publicação do Get Over Here aqui, pessoal, não foi à toa, porque, vejam só, se nós olharmos aqui essa publicação anterior dele, abrindo o post aqui, ó, a gente vai ver que tá no horário bem próximo, às 12h52 am. E pra poder contextualizar vocês o que que tá rolando, é o seguinte. O Ice Cream, ele postou esse pedaço de vídeo aqui do Six Arrokin, que é um troll aí, cara, um maluco mó tóxico, sabe, nas lives dele e tudo mais. Uma galera não gosta dele e ele foi banido do Mortal Kombat 1. Acredito que ele já tinha sido banido do Tekken também, então ele não curte muito o Harada não. Inclusive, eu já vi alguns cortes dele aqui, o pessoal publicando na internet, dele falando mal do cara. E aí, o Ice Cream publicou aqui o seguinte, ó. Momentos antes do troll tóxico Six Arrokin, descobrir que ele foi permanentemente banido do Mortal Kombat 1. E aí, ó, como vocês podem ver, um comentário de um outro usuário aqui, ó, diz o seguinte. Por que que o Harada foi inserido nessa história? Eu não vou tocar esse trechozinho aqui não, pessoal, se vocês quiserem conferir o perfil do Ice Cream lá depois. Mas, basicamente, ele é banido do Mortal Kombat 1, a conta dele e tal, e em algum momento aqui, ele acaba mencionando o Harada e xingando o cara, sabe, no meio do caminho. E aí, obviamente, com esse post aqui do Ice Cream, acabou chegando no próprio Harada e ele fez esse post aqui de brincadeira, ó. Eu represento a Mishima Zaibatsu, então posso controlar até a conta do Mortal Kombat. Posso? Eu deveria? Se sim, eu posso me mover entre os mundos do multiverso? Legal. E aí, como eu disse, pessoal, ele publicou isso daqui, fazendo essa zoeira, às 12h52 AM do dia 17 de julho, e logo em seguida, ele postou esse Get Over Here aqui, ó, às 12h56 AM. Então, foi quatro minutinhos depois que ele fez aquela primeira publicação, ele publicou essa daqui também, continuando aquela zoeira. Só que, como eu disse, as pessoas que estão vendo esse post aqui de maneira isolada, podem estar achando aí que é um tease de alguma coisa que tá vindo, do Tekken e do Mortal Kombat, uma colaboração e tudo. Pra mim, esse post aqui foi só uma continuidade dessa brincadeira, dessa zoeira aqui que ele fez. No entanto, nós tivemos uma publicação recente do perfil oficial do Tekken, que acaba por reforçar essa ideia com base nessa publicação dele aqui, ó, que é o seguinte, eu já até deixei separado aqui pra vocês, ó. Vejam só, o perfil oficial do Tekken postou há uma hora atrás, essa imagem aqui, onde na última atração, eles mencionam o anúncio de uma colaboração especial. E aí, juntando aquele post lá dele do Get Over Here com esse anúncio aqui que eles vão fazer no final de semana, no sábado, no caso, inflama ainda mais essas especulações. E aí, reforçando aqui mais uma vez o que eu acabei de falar, né, pessoal? Pra mim, aquele Get Over Here ali foi só uma zoeira mesmo com relação a essa situação lá do Six Errokin que foi banido, ele citou o Harada, aí ele fez aquela brincadeira e logo depois ele postou um Get Over Here pra poder fazer referência ao Mortal Kombat, já que o cara foi banido lá naquele jogo, né? Se eles realmente mostrarem alguma coisa de Tekken com Mortal Kombat, um collab entre os dois jogos ali, eu vou ficar realmente surpreso. Mas eu acho que essa colaboração que vai ocorrer aqui, né, que eles vão anunciar pra gente no próximo sábado, é com alguma outra franquia ou quem sabe até mesmo uma série, né, já que nós tivemos o Negan no Tekken 7 aí como um personagem convidado especial. Então, vamos aguardar aí pacientemente poder ver o que vai acontecer. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho aí. Agora comentem aqui embaixo o que vocês acharam do teaser do Takeda fazendo referência a Madame Bo e o Shirai Ryu. E se vocês acham que um collab de Tekken e Mortal Kombat pode acontecer, lembrando que Tekken já fez uma colaboração com o Street Fighter, né? O Akuma apareceu no Tekken 7 ali também. Então, deixa aqui embaixo agora nos comentários, pessoal, o que vocês pensam de tudo isso. Eu vou adorar ler de cada um. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho